Muita coisa, inclusive, pasta base de cocaína, suficiente aí pra abastecer o comércio, principalmente aqui da região da Grande Goiânia, viu? E tudo começou depois de uma abordagem que foi feita na Vila Brasília e se desencadeou a operação até o Faisalville, na região sudoeste aqui da capital. Depois de tudo isso, uma denúncia anônima que levou os policiais a esse grande esquema. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Chicaroli, que vai contar pra gente que vocês receberam essa denúncia de um tráfico de drogas na Vila Brasília e se estendeu pra uma coisa bem mais grave, que foi esse laboratório que foi estourado, né? Exatamente. Uma boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Exatamente. Como você bem disse, a princípio nós recebemos uma denúncia, via Graer denúncia, de que um casal estava traficando drogas ali na região da Vila Brasília, mais precisamente próxima à Avenida Rio Verde. E dessa forma, as equipes do Graer intensificaram o patrulhamento e conseguiram identificar um veículo branco, justamente como foi feita a denúncia que uma mulher estava conduzindo. Dessa forma, foi procedida a abordagem e, durante a busca veicular, foram encontrados 5 quilos de maconha. E essa mulher, em entrevista, posteriormente, nos relatou que ela já estava levando essa droga pra outro indivíduo que estava esperando a fim de fazer um comércio dessa droga. Esse outro indivíduo foi abordado também e, posteriormente, revelou que ele alugava um apartamento no setor Faisalville e utilizava desse apartamento como subterfúgio pra que se refinasse, se alocasse e se vendesse cocaína. Inclusive, foi encontrada uma grande quantidade de pasta base, né? Exatamente. Cerca de 50 quilos de pasta base pura, além de vários insumos pra fabricação de cocaína, balança de precisão, prensa hidráulica, além de dois veículos utilizados pra esconder as drogas que também foram apreendidos. Tenente, agora o que chama a atenção porque vocês também ficaram surpreendidos quando foram revistar o carro dessa mulher no estacionamento onde funcionava o laboratório. Exatamente. Após todas essas diligências, inclusive no apartamento que eles utilizavam como refino de cocaína, havia a chave de um veículo e nós fizemos a busca veicular nesse veículo a fim de identificar se o veículo era roubado, se era produto de algum crime e, durante a busca veicular com esse veículo na garagem, cerca de 10 quilos de cocaína estavam acoplados no painel do carro. E não tem como dizer que os dois não se conheciam porque a Câmara de Segurança flagrou essa mulher várias vezes frequentando esse local. Exatamente. Inclusive, uma terceira mulher conseguiu evadir do local, no entanto, já foi identificada e responderá juntamente com os dois por tráfico de drogas. Tenente, pelo que o senhor está dizendo pra gente, o esquema é bastante grande, movimentava uma grande quantidade de drogas. Isso quer dizer que mais pessoas, com certeza, estão envolvidas. Com certeza. Só ontem, nessa operação do Graer, mais de 300 mil reais de drogas foram apreendidos, duas pessoas presas, dois carros apreendidos, além de todo o insumo e preparativos para o refino de cocaína. Isso mostra também a importância da população participar e ajudar a polícia através de denúncias. Com certeza. Inclusive, várias denúncias que são feitas são totalmente anônimas. As pessoas não precisam ter nenhum tipo de preocupação. E outro veículo de comunicação que nos ajuda muito com as denúncias são as redes sociais. Pelo Graer Denúncias, muitas das denúncias são feitas pelo Instagram do Graer, Graer, PMGO, e a pessoa pode fazer a denúncia que quiser pelo inbox, que a sua identidade será totalmente preservada.